Duas pessoas morreram carbonizadas no incêndio em Sobradinho. O Tatuzinho começou a falar desse assunto, agora a gente vai detalhar um pouco mais. Será que já sabe o que teria causado esse fogo todo por onde as chamas começaram, hein, Tatuzinho? Oi, Neila, boa tarde pra você mais uma vez, Neila. Nós estamos ao vivo aqui na 13ª Delegacia, que fica na região administrativa de Sobradinho 1. E é aqui que os policiais, os agentes, estão investigando este caso. Pela manhã, Neila, nós tivemos no local onde tudo aconteceu, Nós, inclusive, acompanhamos com exclusividade o trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF que estiveram lá colhendo informações, detalhes de imagens, objetos periciados pra saber realmente a causa-morte aí desses dois corpos carbonizados, o incêndio que aconteceu na madrugada do último sábado, 3 da manhã. Então, já que nós tivemos pela manhã, Neila, a gente esteve lá acompanhando, conversando com os policiais pra trazer os detalhes agora, numa matéria no SBT Brasília. Vamos ver. O incêndio aconteceu aqui na quadra 3, Conjunto H, região administrativa de Sobradinho 1. No local, encontramos a área isolada pela perícia da Polícia Civil do DF, que nesta manhã de segunda-feira, deu início aos trabalhos de investigação. Tudo para tentar descobrir as causas do incêndio que acabou tirando a vida de um casal. Os dois foram encontrados carbonizados em meio aos escombros do barraco. A moradia veio abaixo após as chamas destruírem tudo. O incêndio aconteceu na madrugada de sexta para sábado, ou seja, do dia 8 de janeiro para o dia 9. Era por volta de umas 3 horas da manhã. Segundo informações de vizinhos, testemunhas aqui da região, chovia muito na hora. Quando, de repente, os vizinhos começaram a ver as chamas altas aqui e um incêndio acontecendo nesse barraco da frente. Inclusive, a área está isolada pela Polícia Civil. Lá dentro, a gente acompanha o trabalho dos peritos da área de criminalística, da Polícia Civil do DF, que colhem imagens, detalhes de objetos, informações que podem ajudar a elucidar esse incêndio, essa tragédia, que acabou tirando duas vidas. Uma das vítimas, já foi identificada, trata-se do mecânico de 55 anos de idade, conhecido como Edison. Carinhosamente apelidado de Edinho, que, segundo informações, morava aqui nesse espaço, um lote que é da família. Inclusive, esse carro pertencia a ele e ele trabalhava numa oficina mecânica aqui nas proximidades. A outra vítima seria uma mulher, com quem Edison estava mantendo um relacionamento ultimamente. Os dois acabaram aí, os corpos foram encontrados, já carbonizados, em meio aos escombros. Olha só, o incêndio, o impacto do incêndio foi tão forte que acabou todo o telhamento caindo. Os tijolos das paredes, em meio aos objetos que também foram queimados, com o impacto desse incêndio. Tatozinho, o que diz a polícia sobre esse caso? Pois é, Neyla, é isso que a gente veio buscar, o jornalista do SPT, aqui na 13ª, numa entrevista com a delegada, a chefe adjunta, Agatha Braga, que tem mais informações sobre o andar das investigações. Doutora, boa tarde para a senhora, seja bem-vinda ao SPT Brasília. Como é que está o andar das investigações desse caso, dos dois corpos carbonizados? Bom, agora nós estamos aguardando os laudos periciais, para que a gente possa identificar se o incêndio foi de fato acidental, ou pode ter sido criminoso, né? E também a identificação do segundo cadáver. Agora, o primeiro foi identificado, que é o Edison, dos 55 anos, então a mulher, o corpo dela até agora não foi identificado. Isso, está pendente a juntada do laudo necropapiloscópico. Agora, doutora, primeiro teve uma análise no local, no sábado ainda de madrugada, a perícia esteve ali, mas hoje pela manhã a gente acompanhou a perícia lá, colhendo mais informações, inclusive o detalhe que chama a atenção é que o local onde aconteceu essa tragédia é um local cheio de objetos, que podem ser materiais até inflamáveis, né? Exatamente, a perícia segue com o trabalho para identificar se há de fato uma causa criminosa. A 13ª abriu essa enquete para investigar, inclusive quem estiver assistindo a gente agora ao vivo, que quiser colaborar com as investigações, pode ajudar. Exatamente, se alguém tiver alguma informação, está resguardado o sigilo, é só ligar para a gente através do 197, nós iremos trabalhar essas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho